Quais são as pessoas? Alexandre, Breno, Cleide e Débora e tem os times, né? Cada um torce para um time e depois dá informações sobre eles. Toda a questão que passar essa ideia para vocês vocês vão parar e vão montar uma tabela, tudo bem? Que vai nos auxiliar. Nessa tabela procure sempre colocar aqui os nomes, ó Alexandre, Breno, Cleide e Débora. Aqui em cima eu vou botar os times, só tem os times, né? Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco. Tudo bem? Aí vamos lá. Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco, correto? Aí vamos combinar o negócio? Onde a informação for verdadeira, a gente vai botar sim. E onde ela for falsa, a gente bota não. Tranquilo? Informação verdadeira, a gente bota sim. Onde for falsa não, ou seja, onde acontece sim, não acontece não. Tudo bem? Mas vamos ver aqui primeiro, ó. Primeiro, Cleide é corintiana. Então, onde tem Cleide e Corinthians, eu vou botar sim. Agora, gente, para a extensão que vem a informação mais importante aqui. Por que a informação mais importante? Gente, sempre, sempre, escuta o que eu estou te falando, sempre, que você colocar sim, você vai circular o sim e vai colocar não na linha desse sim e não na coluna desse sim. Tudo bem? Sempre que você colocar o sim, o que você vai fazer? Não na linha desse sim e não na coluna. Mas por que isso, Renato? Por que, galera? Se ele, se ela torce para o Corinthians, ela não torce para outro time e mais ninguém torce para o Corinthians. Cada um torce para um time. Tudo bem? Então, sim, não, não. Show? Agora, vamos lá. Breno não torce pelo Flamengo nem o São Paulo. Então, Breno, Flamengo é não, São Paulo é não. Então, Breno é para o Vasco, né? Não vou nem falar Vascão, porque ontem foi feio o negócio, né? Mas, assim, em frente. Breno torce para o Vasco. Coloquei sim. O que eu tenho que fazer? Circular, colocar não na linha e não na coluna. Show de bola? Próxima. Débora é São Paulina. Então, Débora torce para o São Paulo. Então, Débora e São Paulo, eu vou botar sim. E aí, eu boto não na linha, não na coluna. Sobrou o quê para esse cara aqui? Para o Alexandre? Flamengo. Sim. Show de bola? Então, achei todo mundo, viu? De repente, você estava achando, pô, essa questão é impossível. Voltando na tabela, tu resolve, sem problema. Zero trauma. Correto ou não? Show? Tranquilo. Então, tá aí. Montei tudo. Tranquilo? Agora, vamos ver o que a questão quer da gente. Conclui isso que Alexandre e Breno são respeitados. Respeitivamente, Alexandre e Breno. Vamos lá? Alexandre é o quê? Flamengo e Breno é Vasco. Então, Flamengo e Vasco, letra D. Muito cuidado. Marco o V da vitória no lugar certo. E cuidado com essa palavrinha, respectivamente. Por quê? Ele pediu Alexandre e Breno, Flamengo e Vasco. A letra B está o quê? Vasco e Flamengo. Tá errado, Renato? Muito, né? Pouco, não. Porque ele pediu respectivamente, tá? Respectivamente. Obedece a ordem, meu filho. Show de bola?